Por favor, saiba que quando eu apagar, será como minhas últimas noites. Eu tô bem. Tô super bem. Vou sonhar com você. Porque é sempre com você. Eu não quero morrer. Eu não quero morrer, senhor. Por favor. Por favor, eu não quero morrer. Eu não quero morrer. Eu não quero morrer. Eu não te ouvi do jeito. Eu disse que íamos perder. Você disse que farámos isso junto. E adivinha a gente. A Bíblia deu uma hora. E você não tava lá. Eu não quero morrer. Onde você me fala. Pode ficar com o tempo. Eu já vi esse filme. Você não é um homem que se sacrifica. Que deita no arame farpado pra outro poder passar. Eu acho que eu gostei. Eu não quero morrer. A única coisa que eu não vou morrer é você mesmo. Eu não quero morrer. Eu quero morrer. Isso não vai mudar o que aconteceu. Eu não ligo. Perdi o garoto. Eu não quero morrer. 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 Não é tempo algum. Porque você é você e todos sabem exatamente quem você é e como você é com os mulheres. Isso não tem problema nenhum, mas acontece que você é meu chefe. Não, eu sou homem. O rosto vai pra lá. Conta uma história. Uma história? Era uma vez a Maguna que foi dormir e vim. É horrível essa história. Que isso? É a sua história favorita. Te amo demais. Eu te amo mil milhões. Mil milhões. Isso é uma loucura. Vai dormir e eu vou vender seus brinquedos. Boa noite. Olha, não é uma competição não, mas ela me ama mil milhões. Tá falando certo? Você deve estar mais ou menos entre 600 e 500.